Continuando o nosso papo sobre os sete estilos universais, hoje nós vamos falar sobre o estilo tradicional, que é o mais conservador de todos. Oi gente, espero que vocês estejam bem. Continuando por aqui a nossa série sobre os sete estilos universais, hoje nós vamos falar sobre o estilo tradicional, que tem aí uma imagem mais séria, mais conservadora. Mas antes de continuar o vídeo, vocês já sabem, deixem seu like logo no início, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, porque tudo isso me ajuda muito por aqui. E sem muita enrolação, a mulher que tem esse estilo tradicional predominante é aquela que busca um visual muito adequado. De uma forma muito parecida com a mulher do estilo elegante, ela gosta de estar sempre impecável. Mas a grande diferença é que a mulher do estilo tradicional prefere peças clássicas e atemporais. e não se deixa levar por tendências do momento. E justamente as peças clássicas e atemporais, que vão trazer esse ar mais conservador para o estilo. Até porque elas têm uma modelagem mais reta, mais estruturada, que acaba trazendo aí uma imagem mais séria, impondo um pouco mais de respeito. E partindo desse pressuposto, nós entendemos que a pegada da mulher do estilo tradicional são roupas mais fechadas e mais discretas. A peça essencial do estilo tradicional, com certeza, é o conjunto em alfaiataria em corte reto. Se for em cor neutra, melhor ainda. Mas não para por aí. Peças em alfaiataria, que geralmente tem esse corte mais clássico, mais reto, são essenciais nesse guarda-roupa. Blazer, calça em alfaiataria, camisa social, aquele modelinho de saia reta em alfaiataria, logo abaixo do joelho, com certeza são peças que dominam o guarda-roupa dessa mulher. E é claro que quando a gente fala em cores, são as mais sóbrias e discretas possível. Muito preto, muito bege, muito cinza. Quando usa cor, geralmente são as mais escuras, como verde escuro, vinho, azul marinho, sem chamar muita atenção para o seu look. E é claro que as estampas também são nessa pegada. Estampas clássicas, bem discretas e geralmente em só um detalhe do look, ou apenas uma peça do look. E como essa mulher se preocupa muito em combinar o seu look com os acessórios, também não costuma usar muito neles. Vai preferir aquela joia clássica em pérola ou em ouro, que também não chama muita atenção. E assim, gente, não estranhem se eu falar estilo tradicional e estilo clássico no mesmo vídeo, porque são duas nomenclaturas para o mesmo tipo de estilo, combinado? As bolsas e os sapatos desse estilo, geralmente são discretos em modelos atemporais e muito práticos para o dia a dia. Então, bolsas estruturadas em modelos que não saem de moda com facilidade, são os preferidos. Assim como os calçados, que geralmente vem num salto médio, num bico mais arredondado, mas também pode ser aquele mocassim bem classicão, aquela sapatilha clássica que também faz muito a cabeça dessa mulher. Em resumo, gente, é aquela mulher que prefere cores sóbrias, modelagens retas, peças clássicas e atemporais, e uma modelagem impecável, aquele corte preciso. Mas agora eu quero saber de você. Você se identificou com o estilo tradicional? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre o estilo elegante, eu vou deixar linkado agora no final. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like se não deixou lá no início, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!